Eu tenho mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol É igual, não se esqueça, Deus busca já bem Eu tenho mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Eu tenho mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol É igual, não se esqueça, Deus busca já bem Eu tenho mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só Mas eu vim pra julgar, só de chapa do sol Aí fica mais de 100, não sabe compensar que ele quer merecer só